De tanto que doeu, passou De tanto que eu chorei, curou Aquela dor que maltratava aqui no peito Serviu pra eu aprender a me amar primeiro E nunca mais eu vou amar alguém assim A ponto de esquecer de mim Agora vê se pega esse amor falso e sai Aquela idiota não existe mais Voltei a enxergar a mulher do espelho A dor me ensinou e eu aprendi direito Por que você não vê que eu não te quero mais? Se um dia eu fiz questão, hoje é tanto faz Pode tentar de tudo que não vai me convencer É que a nova eu não ama mais você Andriele Souza De tanto que doeu, passou De tanto que eu chorei, curou Aquela dor que maltratava aqui no peito Serviu pra eu aprender a me amar primeiro E nunca mais eu vou amar alguém assim A ponto de esquecer de mim Agora vê se pega esse amor falso e sai Aquela idiota não existe mais Aquela idiota não existe mais Voltei a enxergar a mulher do espelho A dor me ensinou e eu aprendi direito Por que você não vê que eu não te quero mais? Se um dia eu fiz questão, hoje é tanto faz Pode tentar de tudo que não vai me convencer É que a nova eu não ama mais você É que a nova eu não ama mais você